A gente se chama velho, fica com os cunhos que tem a bola de 3 e... Mano, não sei o que tá acontecendo. Mas é legal. Vai velho. Olha a caração velho. Vai dar 11 da hora da manhã mano. Domingão velho. Vamo pro vídeo mano. Parou de tocar essa merda. Salve salve rapaziada. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Mano, vocês viram aí que ontem o palco tava louco né velho. Da madrugada de sábado pra segunda, de sábado pra domingo mano. O bicho pegou lá no freio. Deixa eu sair um pouco aqui. Vamo fechar essa porta aqui. Vamo ver esse bagulho mano. Olha aí ó, cê é louco mano. Mano, enfim. O palco tá louco. É segunda-feira de manhã mano, ó. Ah, agora temos relógio né mano. Tentei a mano. Tentei a mano. Tentei o braço no maluco lá velho. Peguei a cachaça dele também. Peguei a cachaça do mano do carro verde. Né mano? Peraí que mano. Tô tomando a cachaça da cidade inteira velho. Enfim. É... São dez e quinze aí ó. Da manhã. Eu marquei com o flertalho né mano. Pra gente tá... Eu sei que o jogo se passa em 1995 mano. Mas o que que acontece né mano. Cara, essa chuva tá foda velho. Peraí que eu vou lá pra dentro de casa mano. Porque não tá dando pra falar não mano. Olha, nem aqui mano. Ah, falou que eu botei dentro. É, vou. Tá bom viu mano. Se liga ó. Ó o pancadão ó. É nada mano. Não deu nem raio tio. Aí né mano. A chuva passou velho. É o seguinte mano. É segunda-feira ainda. Ó. Agora é meio dia aí. Eu marquei com o flertalho mano. Pra gente tá... Eu sei que o jogo se passa em 1995 mano. E eu marquei com o flertalho mano. Ah, não vai começar a chover de novo não né mano. Eu marquei com ele às dez da manhã. Porém né mano. Pra chuva aí não deu pra ir. Eu baixei o jogo que o mano passou pra nós. Que o inscrito passou pra nós. A versão 2.2 né mano. É até aquela versão velho. Que fica tudo branquinho aqui em cima. Tá ligado. Mano. Que os inscritos é azul. Da hora eu baixei. Porém o carro não liga mano. Eu olhei óleo. Eu olhei vela. Eu olhei mano. É... Eu coloquei a correia. Porque ele bugou a correia. Eu olhei mano. O motor inteiro brother. Eu praticamente desmontei o motor. E montei de novo. Ele não tem... A versão ainda não tem a parte elétrica né. Mas o motor não liga mano. Então... Que que eu resolvi fazer né mano. Resolvi desistir de passar os 300 por hora. Por enquanto. Enquanto a gente tá na Steam aí. Porque não adianta eu querer colocar um save novo mano. Né. Porque... Mesmo eu montando um carro inteiro com um save novo. É mó treta pra eu colocar essa... Essa... Esse mod da turbina. É... Por isso mesmo que eu ainda não disponibilizei pra vocês. Porque mano... Até eu bato cabeça né. Com ele. Então... É... Eu tô tentando resolver isso. E tô tentando fazer ela encher. Com o barulho encher né. Que é o barulhinho igual do LFS. Tá ligado. Mas enfim. Fica com as cenas aí do... Do que aconteceu ontem né mano. De no... Na madrugada de sábado pra domingo. Enquanto isso eu vou esquentando uma saveira aqui. E aí a gente volta né mano. Bagulho aí desse mano. Esse controle de distração aí né mano. Vamos quebrar tudo velho. Assiste aí mano. Oh. Caramba mano. Puta cobra. Pancada mano. Cê é louco mano. Tô roubando a gajosa da cidade inteira velho. E aí. Tô. Era fazer aqui mano... Ai... Me pô porral mano. É sábado ó. Olha o som onde vai parar mano, lá na casa do chapéu Salve, 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 salve mano, olha que vai hein, vai pra vala hein Fazinho filhão, levou um boi hein Vamos trabalhar né mano, depois o pessoal tá todo mundo se divertindo aí ó Vamos levar essa cação, essa caçarola aí ó Cê é louco mano, não tá entendendo mais nada hein Pera Jair 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 Olha isso, bro! Como é que eu pus um capota, mano? É uma pista! Quem é que você pôde? Quem é que você pôde? Apenas! Apenas! Ai, deu Foi isso aí, babaca Foi louco, hein, mano Então vamos lá, né, mano Só vamos Tive que dar uma dormida aí Terça-feira Quebrei o para-brisa Porque, mano Eu não aguento Eu não aguento Essas marcas de vidro aí Que a... Mano Adianta, né, velho Porque a versão atual Não aceita algumas coisas, mano Tá difícil De eu limpar os vidros de novo Ah, mano De novo, velho Acabei de skate Eu durmo, mano Aí, ó Parou Vamos tirar esse carro daqui Logo, mano Ah, não Voltou Não, parou Aí, ó Saiu até um solzinho agora Bom, antes de qualquer coisa, né, mano Vamos Ficar o jogo liso, né, mano É louco Sei que agora Agora eu não sinto diferença Mesmo em lag e FPS Eu não tô sentindo diferença, não, mano Pra ser bem sincero Seria só sobre as quadradas aí, mano Ó Vamos arrancar esse bagulho daqui Vamos lá pra flertarem, mano Vamos instalar esse bagulho aí Vambora, né, mano Tá bruto, hein Olha o telefone de novo, mano Vai Vai, moleque Vai, moleque Olha o volante, mano É louco Arrou, vamos É louco, mano É louco, mano É só o flertarim agora Não, é a fossa Ou é a fossa ou é o flertarim, mano Acho que o flertarim não aparece É bem lá no flertarim, né, mano Mas eu acho que ele não aparece aqui, né, velho Ele toca de novo, né, mano Esperar, né Nada de tocar, né, mano Vamos lá Mano, já dormi dois dias seguidos aqui, ó Não dá pra fazer nada na chuva, né, velho Acho que agora vai dar uma melhorada Vai dar uma acalmada, hein Liguei pro flertar, né Fazer flertar, mano É o seguinte, velho, não tá dando, mano Bora, vamos que vamos, né, mano Ai, de drive meu carro continua quente, mano Ai, velho Tá com quilinho, né, mano Mas você já tá sem controle de tração, então Vamos lá instalar esse bagulho aí logo Só ver o que chegou aqui no teimo, mano O cara tá tudo aí, ó Só ver o que chegou no teimo aqui A gente já se joga, né, mano Ah, tá passedo É, eu tô, tem malta fechada aí Ai meu brazo Ah, o flertari tá aberto Jamo lá flertari lá Vamos instalar o... Ah, mano Aí não dá, né, velho Aí vocês estão ligados, né, mano O cara já virou parceiro já, mano Já até sabe, olha aí Sai fora, vai embalar, mano O cara já virou até parceiro, já A gente é tudo parceiro de balada, mano Vocês viram aí, ó Vocês viram aí no... No rolê do... Do... Do frevo que eles colaram, né, mano Vamos lá no carro velho Será que ele foi primeiro, né, mano Que aí, mano Se pisar, mano, frita, velho Falei com o flerta, falei flerta Quero um controle de hidração aí, mano Porque não tá dando, velho Ai, temo, mano Puta, mano Tá atropelou, temo, mano Oi... Ô, temo Ô, temo Puta, mano Hoje não tem roxinha, velho Temo tá dormindo Não adianta querer acordar ele, né, mano Já tem feio, já, mano Não acorda, velho Puta, mano Esse jogo é muito bom, mano Tô é louco Ai, ó Que ordinário, mano Já atropelou o tempo, meu brother Ó Tá show, mano Ah, cheio de graça Vamos ver se não Não faz merda dessa vez, né, mano Vai, filhão Só vou até ali e volta, hein, mano Porque eu preciso... Não, vamos ter que virar o mapa, né, mano Sultuada, ó Aí vou subir a pressão dela, mano Porque... Já que eu... Ai... Jesus do céu Volta, 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 volta Ei, mas vou sair da pista assim, não, mano Depois eu busco os bagulhos Vou buscar, mano Bateria já foi, mano Tá escorregando, né, velho Estou vendo, mano E o carro tá esquentando, hein, mano Estamos sem para-brisa, mano E aí E aí Mano, caiu a bateria Perdeu uma ponteira de escapamento Mas tamo aí, tamo vivão Olha que tá louco, mano Tamo chegando aqui no Fleta, né, mano? Olha, a turbina já foi busada também, mano Oh, chegamos aqui no Fletari, mano Vou até desligar o carro aí, já Vou falar mal do Teimo aí, mano Seguinte, mano Eu vou fazer a instalação aqui e a gente volta, mano E eu vou até pôr as rodas novas aí Vou lá buscar, né? Vou pegar o carro dele aqui e vou lá buscar a bateria E os bagulho que a gente perdeu no caminho, beleza? Bom, rapaziada, estamos com tudo instalado, né, mano? Tudo nos conformes Vamos esquentar a saberusca Vamos lá pro Drag Race, né, mano? Pra dar uma testada, porque na pista, né? Ou na pista mesmo, não sei, né? Vou esquentar ela aqui É só aguardar, né, molecada? Tá forte, hein, mano? Não, eu subi a pressão, como eu disse, né, mano? Subi pra dois quilão Baseado aí numa... Nossa, chega tá boba, né, mano? Baseado aí numa... Vamos que vamos, né, mano? Tá chovendo de novo, mano? É difícil, esse tempo tá difícil, velho Pelo menos o carro não suja, né, mano? Aí, ó Já mudou, né, velho? Já tá outra coisa Mas ele é assim, ó Eu acho que ele não deixa, mano Puta, esqueci da... Da Vegetaciones, mano Vamos com ela, né? Já tá assim mesmo E aí, ó Você aqui, ó Você tá embora? Você tá agora, né, mano? Não é tirado, né, mana? Você tá agora? Deixa eu te roxendo, né, mano? É tirado assim mesmo Você tá logo aí, né, mano? Vai virar assim? Vai virar a direção aí, né? Aí, ó Então, vai virar assim mesmo Biárqueiro, ó Biárqueiro, ó Toma, ó Tá chovendo, vai dar bota aí, ó lá O cara deve estar tudo virado Pô, a chuva deu uma trégua, hein, mano E ela voltou, mano A caixa de uva voltou, meus braços Tá chuva, mano Acha com chuva não combina, né, mano Bom, rapaziada, estamos aqui no drag O tempo não tá colaborando, né, mano Tá caindo uns raião, ó Tá caindo raio pra caramba, né, mano Mas estamos aí no drag race O flertário fez uma instalação, né, mano Cabulosa aí Ficou bom Mas é, mano Eu testei em off Não canta pneu por nada, velho Ai, moleque É louco Mas eu acho que a pressão ficou demais agora, mano Tá com muita pressão Mas, ó, o pneu, mano Segura, tá vendo A chuva voltou, mano Mas beleza Vamos ver Vamos ver o que que deu, né Vamos descobrir aqui o resultado Ih, não saiu, mano Acho que a gente não passou no... Vamos de novo, né, mano Acho que eu não passei no ponto, velho Esperamos dar uma baixada na chuva, mano Aí, chiva, vai, né, mano Aí, chiva, vai, né, mano Aí, chiva, não vai parar, mano Vamos, vamos, vamos Ih, não segura, até é louco Volta a cabrida, babita Nossa, tá chovendo demais, velho Bateria já foi, mano Pã, 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 pã Tá no gelo Tá chovendo muito, mano Vamos deixar quieto Não tá dando certo Mas tá bom Vamos esperar esse tempo melhorar em Pirajarv, né, mano Porque o resultado tá difícil, velho Vamos ver se tem alguma coisa nossa aqui no lixão, mano Esse tempo buga, né, mano Isso aí é louco Esse tempo aí não dá, não, velho A gente perdeu esse capão, né, gente Tchau, tchau Vai dar bosta, né Vai chegar até a esquina Isso aí é louco Vai chegar até a esquina Bom, mano, foi isso Chegamos aí, são os insalvos Arrumei assaveiro, né, mano Vou pegar esse sofazão aí Vou deixar ainda em algum Não vou levar, vou levar pro apartamento, né, mano Pelo menos é um item a mais Aí o apartamento tá bem vazio, né, mano Ih, velho O vídeozinho foi meio padarosa Porque o tempo não tá ajudando, né, mano Vamos esperar aí Vamos esperar aí o tempo melhorar E aí a gente quebra tudo Então foi um vídeozinho curto Porém, mano Teve a nossa diversão aí, né, mano E tivemos aí, ó Adquirimos um relógio, né, mano Beleza, beleza Deixa eu ver os salves aqui Porque eu mandei o vídeo agora cedo Deixa eu ver se tem salve pra mandar Mas deve ter Deve ter pergunta, né, mano E é daquele jeito, meus brothers Mano, 70 visualizações Acabei de mandar o vídeo, velho Da hora, da hora mesmo Brick, só agradece Ó, Antônio Castro Aquele salve, irmão Pro Eberson244, né Levi Da hora, mano Felipe Velho Eu curti a nova casa Achei muito melhor E mais prática Que a casinha tradicional do jogo Eu também Eu gosto de mudar, Felipão É daquele jeito, mano É Pro Cauã 46, mano Curti muito o seu canal Gostou pra liberar Mano, pode deixar Você viu aí Que tem uns bug aí Você viu agora, né No vídeo Você viu que tem uns bug Vou liberar sim Obrigado pelo carinho, mano Sem palavras O meu elevador não bug O Satsuma É o seu que bug É estranho É porque o meu Tá com esses mods, né Mano Então toda hora Ele buga ali, velho Mas Tomara aí Se eu voltar pro Satsuma normal Talvez ele não bug Né, mano É muito estranho Beleza É Como você faz O Lucas Tube Perguntou Como eu faço Pra não travar Com o Satsuma Não entendi a pergunta, mano Me explica melhor, velho Porque Travar com ele É aquilo, mano É O carro Ele não tá forjado Não tá nada Tá ligado Ele Tá soltado turbo E, mano Por enquanto, né O A gente tem uma manutenção diária Aí, né, velho Sempre tá trocando o óleo Sempre tá vendo É Bela Né, mano Sempre Sempre Tirou, mexeu Troca a junta também Porque é bom, né, mano Então Pra manter o carro Sempre Porque a junta é de papel, né, velho A junta do jogo, né Hoje em dia Você tem junta de alumínio, né Pra carro importado e tal Mas em 95 A junta era de papelão Então Ela vai pro saco, mano Então sempre tá trocando Óleo, velho Vendo os fluidos aí Pra você Tá com o carro Sempre, né, zerado O extremo aí, ó, mano Muita coisa no dia só Da hora O extremo Samuel, né, mano Que adora os vídeos longos Sem palavra, né Aquele salve Pro Pelipão Pro L Pro Fortex Pro Arturza PC E pro JK Gameplay Vão atingir o telefone aqui, mano Que às vezes é Às vezes é alguma coisa interessante, né, mano E não tá ajudando essa chuva, velho O bagulho tá louco, mano Temos de novo ligando, mano Mas é isso, rapaziada Obrigado, obrigado Eu fui, mano